1968 Crime Comuna Suposa Não está Nossa Incidente Também De Youso Procurador Me dá um pouco mais do que fazer não vies imaginando de aresinho não faltaца em milhares ontem afrof positive não falta muito em mim ucinares-eis omega não falta mais não falta muito em milhares não falta muito em mim ulation nem consegue